29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega, as melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Música Toca o negócio aí. Música Fala aí rapaziada, Colcão GFM 001 iniciando mais um vídeo para o canal, galerinha, estamos indo lá levar o Civic, para estar armando a suspensão A, para ficar de origem, do jeito que o pessoal quer, ele é na fixa, é um carro bem baixo, com as rodadas 20, tanto que a traseira até entra para dentro e a frente é na altura. Aí vamos colocar a suspensão A para o bicho socar mesmo, está no fundo, está levando lá no meu amigo Juninho da JS, JS suspensões, aonde que eu já arrumei a suspensão aí na pimentinha, para quem lembra da pimentinha saverinha branca que eu tinha, e fiz alguns reparos na, na, daquela saveira preta que eu fiz na rifa passada. Falou galera, vou estar mostrando tudo para vocês aí, para quem está chegando agora e não é inscrito no canal, se inscreva agora, curte e compartilhe com os amigos aí, estamos juntos, é nóis. Vai rapaziada, estamos chegando aqui no Juninho da JS, esse carro aqui é dele, a suspensão A, essa X1, Não sei para que que tem suspensão A, não baixa, esse aerobu, vai assantar não aí, que doido, chovendo aí, vai dar essa suspensão aí, está lotado de carros, vou mostrar para vocês ali dentro. Aí o último videozinho, vocês vão ver dele aí, na fixa meu, vai, se liga. Ô rapaz, eu vou colocar lá, ó, eu vou colocar lá, ó, Aí a traseira fica engolindo, está vendo? Olha que essas rodas é doido, só o filé aí, o carro vai para vocês aí, com roda Aro 20, kit Xenon, sonzeira no porta-mala, DVD, e suspensão Aro, agora. Vem, ô Tuto. Pronto para carregar as gatas, meu velho, carro completão, bancão de couro. Resolveu trabalhar agora, Chuck Norris? Ó, está marcando, tem três meses para colocar a suspensão nesse carro, galera. Vai ser mentira, meu velho. Ô, bicho mentira. Ó o Chuck Norris aí, ó. Bom dia. Ó, tem que ser o C para montar, porque se for esse aqui, ia demorar dois meses. Aí, está vendo? E aí, Juninho, vai parar? Onde essa roda traseira aí? Aí sim, meu velho. Valor, o povo falou que quer baixo. E aí, ó. Cadê? Você estava ligado? Você que ligou? Não, eu estava sim. E não acabou a bateria, está ligado? Então, tem um monte de dia que eu saio nesse carro. Então, a bateria é boa mesmo. Como é que abre esse banco ali, ô? Está até meio aberto. Ele achava que estava aberto. Estrava aí as portas. Aí, ó. Estrava aí. Aqui, ó. Ô, Ian, você está acabando. Estrava aí, né? Tinha que nós se olhados. Hã? Olha aí, mágica. Quer fazer uma mágica? Olha os módulos aí, ó. Arrastam cada trem para um lado aí, que é coisa, né? Você deu, Ian. 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 E a frente, Juninho? Baixa muito? A frente está no... Arruma do pneu, mais ou menos. Vai até onde, mais ou menos? Dois dias, né? Aí sim. Vamos ver, então, como é que vai ficar depois. E aí, tio aqui no Aros? Oi, oi. Hã? Não, não. Você estava, era dormindo, senhor. Aí. Olha o enxado. Você é louco? Hã? Olha o bichão aí com roda de caminhão, velho. Se liga. Alcoa, borda larga ainda. Até ele tem e eu não. Olha aí, vocês verem. Eita, carro doido. Olha aí, estão mostrando, pneuzão. Monta a suspensão, olha essa doida. Tiverosa. Olha aí, as da frente também, no chão. Tem doido. Nossa, pra caralho. Vamos ver, então, né? Como é que vai ficar o... Tive um golfe desse aí. Como é que vai ficar o Civiczão. E aí, vai... Ah, já começou já, ó. Já mudou até o carro do lugar, ó. Vamos ver se esses caras é pressão mesmo. Olha aí, rapaziada. Finalizar esse vídeo aqui, que já tem uns dias já. Estou atrasado. Foi colocada a suspensão A lá no Juninho da JS. JS suspensão A. Eu já não... Já custou colocar outras lá. Olha lá onde ficou a bolsa. Coloquei da pimentinha. Dei uma revisão naquela da... Daquela outra saveira preta minha. Aqui o carro tá alto. Se liga, pra você que ainda não garantiu o número dele. Agora tá com suspensão A. Rodas aerovinte. DVD. Banco de couro. LED. Legalizado. E a somzeira no porta-mala. Mostra pra vocês aqui como é que tá funcionando. Sentou. O carro ficou top pra caralho. O Juninho lá é muito bom de serviço. Galerinha de partes e região que quiser montar aí, ó. Tem galera que vem lá de BH pra montar aqui, pra vocês terem noção. Acabamento. Olha, vocês verem. Cilindro, todo inox. Mangueira, né? De trama de aço. Top o serviço dele. É pra você que não garantiu o seu númerozinho ainda. Garanta logo que eu vou tá levando ele pra você direto na sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Carro top. Aí os bancão de couro. Os pneuzão tá tudo top. Vou montar aqui pra vocês verem. Olha esse pneu. 20. Estilo verdureiro agora, ó. Igual mais pintura. Fente dourado e fundo alto. O carro é bonito, hein? Derrivão de FM. Tu é doido. Pronto pro rolar com as gatas. E se você escolher também, a gente tem o caminhãozinho que está vindo, hein? Pode escolher um dos dois na estação. O link tá aqui na descrição. Do vídeo. Lembrando que eu vou levar pra você, em qualquer lugar do Brasil, direto na sua casa. Ainda vai conhecer nós ainda. Aí sim. Então é isso aí, galera. Pra quem tiver interesse aí de estar montando a suspensão lá. Pra rebaixar o carro. Montando a suspensão fixa. Deixar aqui no cantinho aqui o Instagram do JunindaJS. Porra lá, que ele é top. Agradecer a todo mundo aí que tenha visto o vídeo até o final. Deixe seu like, deixe seu comentário. Deixe aí nos comentários se você já jogou na rifinha. Boa sorte de todo mundo que tenha jogado. O ganhador vai ser presenteado aí com um desses dois carros. Foi feito por mim. E a gente vai estar levando pra você em qualquer lugar do Brasil. Falou, galerinha? Então é isso aí. O próximo vídeo aí, galera. Deve ser de férias. Porque eu vou estar entrando em férias agora. Então, pra praia. Vou filmar pra vocês algumas coisas. Tomei barato aqui. 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 Legenda Adriana Zanotto